E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um guia sobre o Brasileirão 2020, dicas de apostas, como você pode apostar no Brasileirão, tudo em um único vídeo, beleza? Antes de eu passar o conteúdo aqui, quero pedir que vocês deixem o like, deixem o gostei, se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito também e ativem as notificações, clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Para quem não sabe, eu me chamo Sérgio Freitas e já tive um canal grande no YouTube com mais de 100 mil seguidores, eu faço isso aqui desde 2016, sou apostador desde 2015, criador de conteúdo desde 2016, acabei perdendo o antigo canal, mas estou com esse projeto aqui nesse canal novo e desde 2017 eu trago análise do Brasileirão rodada por rodada, nunca deixei de ficar uma rodada sem trazer nos últimos 3 anos e nesse ano de 2020 não será diferente. Vou trazer aqui em análise todas as rodadas para vocês, esse ano o Campeonato Brasileirão vai ser um pouco mais puxado, mas mesmo assim a gente vai continuar trazendo aqui a rodada do Brasileirão que vocês curtem bastante e com análises, com sugestões de apostas no live, com comentários sobre escalações, sobre o valor das apostas, tudo isso aqui rodada por rodada no YouTube, beleza? Mas para a galera que vai querer apostar também por conta própria, fazer suas próprias apostas, fazer suas próprias análises, eu participei de um guia do Brasileirão com informação de cada equipe, além de todas as informações relevantes sobre cada equipe, esse guia também tem um power ranking ali, um nivelamento de força do campeonato que vocês podem conferir e se basear até para fazer suas próprias apostas, beleza? Eu vou diminuir aqui minha imagem para que vocês possam ver, o guia que eu participei foi esse aqui, o Guia do Brasileirão 2020, feito pelo Mundo das Bets, um site de muita qualidade, tem conteúdo sobre trade, tem conteúdo sobre Panther, tem várias entrevistas, inclusive tem entrevistas aqui com a Casa de Tips, tem palpites de jogos, NBA, artigos, entrevistas, tem muita coisa aqui, mas vamos lá para o guia, que é o que vocês querem. Eu vou deixar o link do guia aqui na descrição, vou abaixar aqui, para que eu não possa tomar strike por aparecer a Casa de Aposta, mas aqui tem informações sobre o campeonato, tem o power ranking da equipe, com o nivelamento, da pontuação aqui para cada equipe, e depois informações, equipe a equipe, o que é que ela fez aqui, no campeonato estadual, como é que foi, na Copa do Brasil, libertadores, sul-americanos, jogadores que saíram, jogadores que chegaram, quem são os destaques das equipes, os comentários aqui, a opinião do tipster também, equipe a equipe, e assim vai, todas as equipes do Brasileirão, vocês podem ver aqui, e vocês podem conferir o link desse guia aqui na descrição, beleza? Deixa eu aumentar aqui minha imagem, para que eu possa subir, para comentar algumas particularidades que vocês precisam saber sobre o campeonato brasileiro. O Brasileirão, ele é um campeonato que muita gente gosta de apostar, existem muitos apostadores apostando no Brasileirão, os limites de apostas são bons, são limites altos, é a competição que tem os limites mais altos de apostas, se a gente for em competições pequenas do Brasil, estaduais, regionais, campeonatos de base, os limites não são muito atraentes para grandes apostadores poderem apostar, mas o Brasileirão é sim, o Brasileirão tem muitos fãs, não só no Brasil, como em outros países também, que apostam nessa competição, e uma das coisas que vocês precisam saber sobre o campeonato brasileiro, é que ele tem uma tendência um pouco mais under do que over, se você pensa que você vai sair apostando em over, over, over em todos os jogos, é importante você saber que pelo estilo de jogo dos treinadores, que jogam um pouco mais retraído, num sistema de jogo reativo, explorando mais os contra-ataques, numa formação mais tática, mais defensiva, geralmente os jogos são mais under, são mais under do que over, ficam abaixo um pouco da média ali de 2,5 gols, geralmente o Campeonato Brasileiro tem uma média de 2,3 gols por temporada, e muito por isso, por todos esses fatores que eu acabei citando. A qualidade técnica não é muito alta em algumas equipes, nós temos equipes muito boas, mas também temos muitas equipes muito ruins, no nível técnico um pouco baixo, e também a situação dos gramados em alguns casos, assim, estádios que até tem um gramado bom, mas a manutenção não é tão boa assim, então com jogos um em cima do outro, acaba que o gramado não se recupera a tempo, e aí os jogos acabam sendo em gramados ruins, então tem todas essas questões aí que faz com que o Campeonato Brasileiro seja mais under do que over. E um mercado que eu gosto de explorar bastante é o under 2,25 gols, under 2, under 2,25. Esse mercado aí é o mercado que eu venho lucrando muito nos últimos anos, né, de 2017 pra cá, e também explorando muito o live, né, fazendo a leitura de jogo, até porque, como o Campeonato é um Campeonato que tem limites altos, mas ainda assim não é tão fácil encontrar odds desajustadas, né, é diferente de competições pequenas. Quando você vai pras competições menores do Brasil, você tem odds desajustadas com muito mais frequência do que tem, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o live é um aliado muito forte pro apostador que aposta no futebol brasileiro, e vocês vão ver muito aqui nas minhas análises que eu vou passar pra você de forma gratuita, né, é que, ó, esse jogo aqui eu pretendo pegar esse mercado aqui no live. Se essa odd bater, começa a ter valor. Justamente por isso, né, porque as odds justas, elas acabam aparecendo com muita frequência, e o valor a gente geralmente explora no live, quando um time favorito começa perdendo e tá jogando bem, quando a gente vê uma mudança tática ali da equipe, fazendo com que ela melhore dentro de campo e esteja sujeita a gol, quando a gente tá vendo um jogo aberto, quando a gente tá vendo um jogo truncado, então tudo isso dá pra se explorar no live, e é muito interessante a gente poder trabalhar, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber, handicap positivo. Handicap positivo é um mercado muito interessante pra se trabalhar no Brasileirão Série A, não só nas competições pequenas, também como no Brasileirão, e principalmente agora, que o fator casa não vai pesar tanto, né, na Europa 30% dos visitantes estão vencendo mais do que antigamente, pela questão do mando de campos não ter torcida agora, e no Brasileirão acredito que seja parecido, algo parecido possa acontecer, então é tentar explorar basicamente esses mercados de under 2.25, under 2, trabalhar bem o live, explorar handicap positivo, e assim a tendência é que os lucros venham aí no final da temporada, beleza? Se tiver alguma coisa pra acrescentar, né, sobre as equipes, esse vídeo aqui eu não vou fazer um comentário, equipe, equipe, eu vou deixar isso mais pras análises, e também pro guia que está sendo disponibilizado aí pra vocês, vocês podem conferir o link aqui na descrição, o link do guia do Mundo das Bets, se tiver alguma coisa pra acrescentar, alguma dúvida pra tirar, deixa nos comentários, e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores também, manda pra ele, o cara que tá com dúvida aí de apostar no Brasileirão, aproveita aí e confere esse vídeo, beleza?